Hoje é o dia mundial do turismo, setor que cria cerca de 320 milhões de postos de trabalho no mundo. Aqui no Brasil, o objetivo é atrair mais visitantes. Viajar, conhecer novos lugares. Tem coisa melhor? A gente sai do nosso ambiente, parece que a cama do hotel é mais gostosa, a gente dorme melhor, a gente come umas coisas diferentes. Viajar é uma coisa que você adquire experiências, vivências e você leva pra sua vida toda. O Rio de Janeiro, há vários anos, lidera um ranking dos destinos mais procurados por turistas nacionais e do exterior, que buscam lazer. Gustavo veio com os amigos argentinos passear na cidade maravilhosa. Aliás, os hermanos gostam de estar por aqui. Dos 6 milhões e 600 mil turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 2018, 2 milhões e meio vieram da Argentina. Depois aparecem Estados Unidos, Chile, Paraguai, Uruguai e França. Recentemente, o governo aboliu o visto para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. São muitas belezas e atrações. De acordo com o Ministério do Turismo, o setor que emprega no país quase 7 milhões de pessoas, foi o responsável no ano passado por 8,1% do produto interno bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no país. E o melhor de tudo é que o potencial é para crescer ainda mais. A criação do mapa do turismo brasileiro busca promover mais regiões turísticas do país. O turismo, na minha opinião, é a principal vertente da economia na geração de emprego e renda. Quando você aumenta o número de turistas em algum local, o hotel contrata, o restaurante contrata, as locadoras alugam mais carros, então a resposta é imediata. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro destacou investimentos em portos exclusivos para o turismo. De acordo com o Banco Central, em julho de 2019, quase 600 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões e 400 milhões de reais, foram injetados na economia brasileira pelos turistas estrangeiros, contra 417 milhões de dólares registrados no mesmo período de 2018. Música Música Música